Na última edição do Rio to See, nós tivemos a honra de ter a participação da Orquestra Sinfônica da Petrobras, em um encontro com um dos maiores trilheiros do mundo, Heitor Pepe. Eles fizeram um show memorável. Esse ano, para a edição online do Rio to See, eles fizeram uma faixa para presentear e iluminar a todos nós. Para isso, eu gostaria que o Cristiano Alves, que é presidente da diretoria artística da Orquestra Sinfônica da Petrobras, falasse um pouco sobre essa faixa belíssima que vocês vão escutar aqui. Alô, galera ligada no Rio to See. Eu sou o Cristiano Alves, claretista da Orquestra Petrobras Sinfônica. Queria contar para vocês como foi o processo de construção do vídeo que a gente vai ver a seguir. Escolhemos um tema bem divertido, virtuosístico, conhecido no país e fora, brasileirinho. Encomendamos um belíssimo arranjo, recebemos o material e encaminhamos para cada músico. Junto à partitura, cada músico recebeu também uma base mídia com clique, para que todos estivessem rigorosamente na mesma pulsação. Receberam também um tutorial com informações sobre otimização de captação de áudio e vídeo. Recebemos o material e tratamos o áudio no ProTools, encaminhamos todas as pistas, depois procedemos à edição de vídeo. Nessa, a gente buscou enfatizar os detalhes do arranjo, através da valorização de linhas melódicas que flutuavam entre os instrumentos e entre os naipes. Com os mosaicos que se formavam, a gente buscou configurações que remetessem a fotografias. E, dessa forma, a gente quis construir um grande álbum de fotografias, como vocês vão poder perceber. É muito legal notar que, mesmo recebendo materiais os mais distintos, vindos de equipamentos totalmente diferentes, a gente consegue, no final das contas, através do uso de ferramentas adequadas, programas, plugins, a gente consegue um resultado absolutamente profissional e do mais alto nível. A gente fica muito feliz e é música caminhando junto com tecnologia. Isso é muito bom. Abraços em todos. 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 do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura através da lei do ISS.